Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net aqui no Box 21, Vida de Bar dos Dois Lados do Balcão, na Carlos Foncose, registro número 304. O melhor happy hour da cidade. Pastelzinho daqui, aprovado pelo advogado e especialista em gestão empresarial, Thiago Simão. O pastel daqui é bom, né? Olha, o pastel daqui é realmente uma obra-prima, aliás, tudo que tem aqui no Box 21 é realmente um lugar muito bom. Muito legal, e o Selma atende muito bem, né, Thiago? Então a gente fica mais feliz com o atendimento aqui no Box 21, como eu disse na Carlos Foncose, número 304. O Bob Aguiar, hoje não, ele está de regime hoje, mas ele geralmente come dois sanduíches a box. Hoje ele comeu um só, sanduíche é do tamanho de uma pizza, assim, para vocês terem uma idade, a pizza família, mas hoje o Bob Aguiar, o homem das imagens, da Vida Aguiar, está botando aí na tela, fazendo, fazendo, até o jabá, né, fazendo um jabá para o nosso amigo Roberto Aguiar. Mas, Thiago, esse ano é um ano muito importante para todos nós, né, é um ano que temos eleições de dois em dois anos, nós temos eleições, mas nós temos um ano, uma dessas eleições, que é uma eleição municipal, e outra, uma eleição federal, presidente da república, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais. O que que tu vê de importância e de peculiaridade neste ano de 2014, nessa eleição que teremos? Ricardo, é um prazer mais uma vez falar contigo, né, nosso grande amigo, falar aqui no teu programa. Eu acho que esse ano realmente é um ano, talvez, um dos anos mais importantes do nosso país, justamente por essa conjunção de fatores extremamente relevantes, né, nós temos a eleição presidencial, eleições, na verdade, para governador, para senador, para deputado estadual, federal, governadores, né, Então, o Brasil está mudando de mãos, né, um novo governo, mesmo que o atual projeto político se reeleja em estados, assim, mas com novas composições, então o Brasil muda de mãos. As eleições brasileiras, elas realmente, cada vez mais, são uma guerra, não é? O processo eleitoral no Brasil é um dos mais caros do mundo, né, se não me engano, só perde para os Estados Unidos. E se nós somarmos a questão do custo de televisão, a nossa campanha é a mais cara do mundo, onde existe a maior influência do poder econômico. Isso realmente torna nossas eleições um jogo muito pesado, né, E, ao mesmo tempo, nós temos a Copa do Mundo, é um momento onde o Brasil vai se tornar o palco do mundo, ou seja, todo o planeta vai colocar os seus olhos no Brasil durante praticamente 30 dias, é o principal evento mundial, todas as atenções vão se voltar para o Brasil, e existe uma expectativa muito grande em relação à possibilidade de um novo, de uma nova onda de manifestações sociais que possam varrer o Brasil, não é? Toda essa expectativa, não é? Aliada, eu somaria a questão da eleição presidencial, nós temos um projeto que já está há 12 anos no poder, ou seja, nós estaríamos indo para 16 anos, ou seja, é um único projeto com... Talvez é o projeto político depois da ditadura, né, que mais tempo, de forma contínua, se manteve no poder, e, então, tudo isso vai fazer do Brasil um momento único, né, E nós temos uma expectativa muito grande, que... De um modo geral, a gente sente, né, uma falta de protagonismo do cidadão, né, uma falta de perspectiva, uma falta de esperança política, né, uma certa anomia, uma certa frustração, e eu acho que junho do ano passado quebrou esse processo, né, e desencadeou, de alguma maneira, um certo protagonismo da sociedade civil, da juventude, das redes sociais, e isso é fundamental para que haja uma expectativa de mudanças fora, simplesmente, do eixo político, né. Eu vejo que uma mudança, uma mudança concreta, né, ela vai além da mudança de um partido, né, não é esse partido por aquele partido, esse projeto, o fulano pelo ciclano, entende? Eu vejo que a grande expectativa que nós temos nessas eleições é uma mudança de atitude, de comportamento do povo brasileiro, do eleitor brasileiro, que vai começar a ter uma nova consciência política, não é, e algum tipo de movimento durante as eleições, mas que seja pacífico, responsável, uma tomada de posicionamento, não é, uma maior capacidade de filtrar determinados elementos que estão na política há muito tempo, não é, e entra mandato, e sai mandato, através de campanhas muito caras, eu vejo que a grande esperança que nós temos, né, é uma esperança que a sociedade civil, organizada, quebre essa anomia, não é, participe mais, se informe mais, e a partir daí eu realmente tenho esperança que algumas mudanças possam acontecer, porque, sinceramente, só da classe política, dos partidos políticos, trocar esse por aquele, eu acho que não é, acho que o Brasil precisa mudar, no plano nacional, eu não tenho a menor dúvida que esses 12 anos são suficientes, não é, para que o atual projeto político do PT, com seus aliados, inclusive o PMDB, que é o meu partido, né, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que é um tempo mais do que suficiente para que eles tiveram a oportunidade de apresentar as suas ações, principalmente os seus avanços sociais, a gente vem de uma trajetória de oito anos do PSDB, com a questão da estabilidade econômica, depois com 12 anos de PT, com avanços sociais, mas eu acho que esse ciclo se exauriu, não é, eu sinto claramente, não é, que é um momento de mudança, é algo, um novo projeto, precisa surgir, mas sustentado nas forças sociais, por aí que eu vejo a coisa acontecer. Ô Tiago, o cenário nacional, para depois nós vamos entrar no cenário regional, o cenário nacional estava assim, Dilma, candidata à reeleição, a princípio seu vice continua sendo o Michel Temer, do PMDB, Eduardo Campos e Manina Silva, por outro lado, são os dois que despontam nas pesquisas, depois apareceu o Aécio, aquela bipolarização entre PSDB e PT, o Aécio meio apagado, mas agora surge uma outra expectativa de uma chapa pura PSDB, FHC para presidente, vice, o Aécio, e o que você acha disso aí, que está surgindo aí no cenário nacional, isso embola o cenário nacional, e outra questão, Copa do Mundo, Copa do Mundo, influencia o resultado da Copa do Mundo na eleição? Eu acho que indiscutivelmente a Copa do Mundo, ela tem uma capacidade de mexer com o sentimento de nacionalismo, o povo brasileiro, isso é evidente, ela tem todo esse ufanismo, que inclusive pautou a eleição passada, onde o Brasil vinha num crescimento de 7,5% ao ano em 2010, ou seja, uma realidade de crescimento econômico muito superior à que nós vemos hoje, hoje a questão econômica do Brasil, e ela vive um momento muito difícil, mas a Copa do Mundo, ela tem por um lado, sim, não é, a questão do Brasil, ganhando a Copa do Mundo, mexer com o bril, mexer com o sentimento do nacionalismo brasileiro, tem, eu acho que sim, tem um potencial de alavancar a candidatura oficial, mas eu acho que principalmente, o maior risco que eu vejo é um risco de indignação do povo brasileiro, que de um modo geral as pesquisas já aprovam que eles são contrários à realização da Copa do Mundo no Brasil, existe um sentimento claro de repúdio, de protesto, por esses bilhões de reais que tem sido gastos de maneira absolutamente responsável, construindo estádios em lugares que nem existe futebol, praticamente, em Manaus, em Brasília, para o capricho do senhor Lula, que deu um outro estádio de presente para o Corinthians, então eu vejo um risco muito maior de uma reação da sociedade civil, onde inicialmente se quis, onde inicialmente se quis fazer um grande espetáculo que pudesse confluir, não é, para a candidatura oficial, eu vejo o contrário, eu vejo que as pessoas estão indignadas, os hospitais, as escolas, a infraestrutura desse país, sentindo o que está sentindo e gastando essa fortuna na Copa, eu realmente acho que o efeito vai ser inverso. E o que tu achou desta jogada agora que surge, começa a ser articulada, do PSDB tentar melhorar a sua participação nas pesquisas, colocando o Fernando Henrique na cabeça e o Aécio de vice? Eu acho que sim, acho que colocaram também o próprio Serra, ele foi colocado, ele tem um nome bastante consolidado nacionalmente, foi governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, o Fernando Henrique Cardoso, durante muito tempo foi esquecido pelo PSDB, foi renegado, o PT tem uma capacidade na oposição de demonizar e demonizou o PSDB, o neoliberalismo e o FHC, então assim, ele foi literalmente colocado debaixo da prateleira, então eu acho que o FHC, ele seria um bom vice, talvez, mas eu acho que existe uma dificuldade do PSDB nesse momento, vencer um certo sentimento de que ele é um ciclo que esgotou, eu vejo com mais força nesse momento, a candidatura, digamos assim, com mais potencial de crescimento, a fusão do Eduardo Campos com a Marina Silva, O Eduardo Campos é uma liderança nova, ele vem com, de certa maneira, com um legado político do Miguel Arraes, foi um grande governador, é o governador com a maior aprovação do Brasil, só no campo da educação, ele fez 300 escolas em tempo integral e semi-integral, paga o piso para todos os professores, implantou a avaliação de desempenho, então assim, ele tem uma visão de modernização do Estado muito clara, e necessária para o Brasil, que tem um Estado anacrônico, atrasado, com serviços burocratizados, então ele representa muito desse ideal de modernização e de eficiência, que talvez seja uma das questões mais demandadas nas manifestações de junho, e a Marina, por outro lado, ela representa a ética, quando eclodiram as manifestações, a presidente Dilma despencou e a Marina decolou, ela realmente encarna uma pureza, um sentimento de integridade política muito forte, e a junção desses dois, justamente no polo onde o PT normalmente é muito forte, o PT perdeu a eleição no Sudeste e no Sul aqui, no Grande Sul eles perderam a eleição, eles ganharam com uma margem estrondosa no Norte e no Nordeste, onde tem os programas sociais. Então, mas indiscutivelmente, há méritos, não se trata de não enxergar, o PT na área social teve méritos importantes, mas o que eu vejo, Orlandini, é que o Brasil hoje se criou uma rede de programas sociais que são importantes, mas que eles não são emancipadores, não são programas que têm a condição de elevar as pessoas num patamar educacional, de qualificação profissional, não é? Eles têm uma capacidade de eternizar essas pessoas como usuários desses programas. É mais ou menos assim, está dando o peixe, não está ensinando a pescar. Você veja, por exemplo, o seguinte, a Coreia do Sul, ela criou um grande programa educacional, ela elegeu a educação como a principal bandeira, não é? Para resgatar o país dessa situação, só que o que ela fez? Ela condicionou os benefícios sociais ao desempenho escolar e ao envolvimento da família. Então, o benefício era estritamente condicionado ao aprendizado escolar, coisa que não existe no Brasil. Entende? Então, eu acho que essa rede de programas hoje, ela se espraiou demais. Entendeu? Isso torna, independente das questões éticas, a gente vê a corrupção do jeito que está, o mensalão, tudo que tem acontecido nesse Brasil não abala. O governo, por quê? É uma boa pergunta, mas o mensalão não aconteceu. Na novilingua, na novilingua, inventada pelo o George Orwell em 1984, não é mensalão, é ação penal 470, que a maioria das pessoas não sabe o que é. Mas nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família, Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133255121. Voltamos com o programa ponto net, estamos conversando com o advogado e especialista em gestão empresarial, Tiago Simão. Nós falamos do cenário nacional, do Bolsa disso, Bolsa aquilo outro, e terminamos o último bloco falando da novilíngua. Novilíngua foi a língua inventada no estado autoritário da ficção do filme 1984, do George Orwell, e ele, na novilíngua, chamaria o mensalão de ação penal 470, que não deu nada. Todo mundo acha que vai passar o Natal em casa, não é, Tiago? O ano novo está garantido. O ano novo está garantido. Mas não teve formação de quadrilha? Você veja o seguinte, toda uma questão, realmente, essa questão da linguagem, ela acaba atribuindo sentido. Você veja, por exemplo, o seguinte, o que aconteceu? Nós vimos uma quadrilha organizada desviando recursos públicos comprovadamente, lavando dinheiro, transportando esse dinheiro em carros fortes, comprando bancadas e aprovando projetos no Congresso. Isso foi o mensalão, comprovadamente. Entende? E o que transformaram tudo isso? Recursos não contabilizados. Tudo isso virou recursos não contabilizados. Então, assim, eu não, realmente, assim, o Joaquim Barbosa, ele realmente expressa o sentimento de repúdio, não é, do povo brasileiro com o absurdo que foi a reversão da decisão do Supremo Tribunal Federal, não é, que desqualificou a questão da formação de quadrilha, diminuindo as penas do Zé Dirceu e companhia. Eu, realmente, assim, eu tive vergonha da justiça do meu país. É com muita tristeza que eu falo isso, não é? E o Joaquim Barbosa, hoje, ele representa o pensamento da consciência do nosso país, não é? Quando ele foi lá e fez aquela manifestação para o Teori Zavascki, e o outro ministro, aquela turma que recém tinha entrado, ou seja, mudou a composição do Supremo, mudou o resultado. Isso é uma vergonha, é uma vergonha isso, a todo respeito para o Dandini. O Estado autoritário de 1984 também se alterava a composição do Supremo. Aliás, eu estou brincando, mas é uma piada a composição do Supremo aqui no Brasil, os tribunais seriam indicados, os juízes, não por juízes de carreira, por pessoas concursadas que têm uma carreira e que fazem até, por que não, um concurso para ser juiz nesses tribunais superiores, são indicados pelo presidente da República. Daí acontece o que aconteceu. Mudou o resultado. O único voto que se manteve, que foi indicado pelo Lula, foi o do Joaquim Barbosa. Mas o Lula indicou o Joaquim Barbosa achando que o Joaquim Barbosa ia ser serviçal ao governo, mas ele foi serviçal à justiça, o Joaquim Barbosa. E isso talvez tenha decepcionado muito o petista Brasil afora. Mas enquanto permanecer dessa maneira em que os juízes do Supremo Tribunal que julgam os presidentes, os crimes políticos, os grandes crimes no Brasil, são escolhidos pelo presidente da República, vai acontecer nisso aí. Um período muito longo. Mais um período para o PT na presidência da República, todos os juízes terão sido nomeados por este governo, por este núcleo político. Orlandini, talvez o centro dessa questão não seja nem um modelo de indicação, porque muitos países adotam esse modelo. o problema é o tipo de presidente que faz a indicação e o tipo de ministro que é indicado. Por exemplo, o caso do ministro que eu comentei, notoriamente, é uma pessoa de saber jurídico, de notório saber, uma pessoa extremamente qualificada, mas a mudança da composição às vésperas do julgamento é uma coisa que pega muito mal. mas o caso do Dias Toffoli, por exemplo, isso sim é uma indicação inadmissível no Estado Democrático, uma Suprema Corte, não tem como... Era advogado e já disseu. Não tem, isso é inaceitável, inaceitável. Vamos mudar de assunto, Orlandini. Porque se não... Vamos descer um pouquinho, saímos do cenário nacional, viemos para o cenário regional, parece que começa os nomes que nós temos para o governo do Estado. Agora, recentemente, o PMDB definiu que é José Evo Sartori, temos o José Evo Sartori, temos o Tarso Genro, que diz que é candidato e que não é candidato, que o Tarso Genro diz que tem que mudar a lei para que ele seja candidato, porque tem que mudar o pagamento da dívida do Estado, coisa e tal, mas temos a Anamélia e temos o Vieira da Cunha. Esses são os principais nomes. Estou correto? Certíssimo, certíssimo. Nesse cenário, o que é que tu enxerga? Olha, eu vejo que existem nomes importantes que estão colocados. Eu acho que esse sábado ele definiu, de certa maneira, o quadro sucessório do Rio Grande do Sul com a oficialização daquilo que todos nós esperávamos, que era a vitória consistente do Zé Ivo Sartori nesse processo. E nesse conjunto eu vejo, como tu dissesse, uma reeleição difícil para o atual governador, em que pese a força do PT no Estado, é um Estado sem tradição, que nunca reelegeu ninguém, é um governo que vem com poucos recursos e poucas realizações, a questão do alinhamento com o governo federal notoriamente não aconteceu, isto posto à própria questão que ele se encontra hoje com a presidente, condicionando a candidatura dele, isso é uma coisa meio que inusitada, é um gesto muito agressivo do governador, onde ele diz que ou se faz uma mudança no indexador da dívida dos Estados, isso tem uma repercussão muito grande na questão fiscal da União, ou ele não é candidato, e realmente é uma situação bastante inusitada, não se tem precedente de um governador que não disputou a reeleição, mas o mais grave disso tudo é que ele aponta um cenário que caso o indexador da nossa dívida, que para quem está me ouvindo e não sabe, o Rio Grande do Sul é o estado mais endividado do Brasil, não é, paga o equivalente a mais de 3 bilhões, em torno de 3 bilhões de reais de juros da dívida, não é, e a sua capacidade de investimento não deve girar em torno da metade disso, ou seja, nós pagamos mais de juros do que temos de capacidade de investimento em saúde, educação e segurança, então, é uma situação muito difícil, não é, por outro lado temos a candidata Ana Amélia que iniciou a trajetória política recentemente, tem 4 anos como senadora, vem fazendo um papel de destaque no Senado, indiscutivelmente ela vem trabalhando bastante, vem de um partido mais conservador que é o sucedâneo da antiga arena, que é um partido grande aqui no Rio Grande do Sul, sempre teve representação, prefeitos, vereadores, então, é uma candidatura muito forte e no centro disso temos o José Ivo Sartori, que é uma candidatura que realmente vem como uma candidatura de centro, de centro-esquerda, ele é um sujeito que foi vereador, deputado, oito anos prefeito da segunda cidade do Rio Grande do Sul e que como prefeito ele realmente se consolidou como um dos melhores gestores públicos do Brasil. É realmente a obra política realizada pelo companheiro Sartori em Caxias foi uma coisa digna de ser analisada. Para você ter uma ideia, na área financeira, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro conferiu a ele o título de segunda melhor gestão fiscal do Brasil e melhor gestão fiscal do Rio Grande do Sul. Capital nacional da cultura, na área social, banco social, ele asfaltou em Caxias do Sul mais de 200 quilômetros, em torno de 200 quilômetros de estrada. Mais do que o atual governador fez em todo o Rio Grande do Sul, ele fez mais em Caxias. Realmente, o Sartori é um líder político com uma grande capacidade de gestão que vem forte para essa eleição e não tenho dúvida que nós vamos ter num Estado que realmente vive uma situação dramática, nós precisamos ter uma eleição em alto nível, debatendo realmente alternativas concretas para retirar o Rio Grande do Sul do Estado que ele se encontra, uma situação difícil, sem capacidade de investimento, decaindo em praticamente todos os indicadores, nós já tivemos a melhor educação no Brasil e não temos mais, então, eu espero uma eleição em altíssimo nível e eu acredito que nós vamos ter. E eu não vou te fazer nenhuma pergunta de futebol que nem eu quero falar desse assunto, deixa para o Fernando Brandão ali e os seus amigos que estão na outra mesa falarem de futebol. Obrigado, Tiago. Tiago, é um prazer enorme, Orlandini, sempre falar contigo, você é um grande amigo nosso, um companheiro, uma pessoa extremamente com uma visão política bastante moderna, atual. Quero deixar um abraço a todo mundo, dizer que nós que estamos entrando na política, nós acreditamos no nosso país, acreditamos na política como uma ferramenta de transformação, nós acreditamos na renovação de uma esperança, de resgate de valores, tem uma juventude, meu partido, por exemplo, tem 1.200 vereadores, tem mais de 300 vereadores idealistas, pessoas comprometidas com as comunidades, tem muita coisa por ser feita, tem muita coisa errada, o sistema está podre, mas tem muita gente séria querendo fazer a diferença. Grande abraço. Obrigado, Tiago. Esse é o Ponto.net.